Jacó abençoa José, abençoa o faraó, e lá perto da morte de Jacó, ele profetizou sobre seus filhos, perto da morte de Jacó, ele entregou uma palavra para cada um de seus filhos, só que você lembra o que Judá negociou lá atrás, ele negociou a sua identidade, a sua família e o seu ministério, Deus já restaurou para ele a sua identidade, Deus já restaurou para ele a sua família, Deus agora vai restaurar o ministério de Judá, o cajado que ele entregou, Deus vai colocar na mão dele de volta, só que nós servimos a um Deus, mas tão poderoso, tão misericordioso, que não entregou qualquer cajado na mão dele, abre o último texto por favor, Gênesis 49, não vou te falar o verso, se não se lê antes de mim, como o pessoal estava de manhã, já até acharam, 49 verso 8, olha a profecia e olha Deus restaurando o ministério de Judá, Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a serviço de teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti, Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, em curva se deita como um leão e como leoa, quem o despertará? Olha o cajado sendo devolvido na mão de Judá, só que não é mais cajado, Deus mudou para cetro, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de governança de seus pés, até que venha Siló, e a ele todos os povos obedecerão, porque a ele pertence, Deus está tirando um camarada de uma linhagem completa, isso é tudo para dar errado, e Deus está colocando ele aonde? Dentro de uma linhagem real, porque em algum momento da sua vida, você já gritou, Jesus leão da tribo de? Uau!